Valeu, Jorge, valeu, Torino, minha bonequinha, né? Boneca era maior que eu, você sabia? Vamos fazer a ronda, galera? Solta aí do leste pra vocês. Homem é flagrado tentando furtar objetos de igreja e acaba levando uma surra da população. Estudante de direito e namorado são presos acusados de criar o disque cocaína. O casal foi flagrado fazendo uma entrega. Dia de ostentação! Lancha, champanhe, DJ, MC. E muita diversão. Isso e muito mais no Ronda dessa sexta. Já estamos no ar. Agora aquele boa tarde, espírito santo gostoso pra deixar você sempre bem-vindo. Olha, hoje o programa tá daquele jeito, sabe? Tem luxo, ostentação, tem esporte. Olha o que tem na minha mão, gente. Hoje tem sorteio de ingressos pra você conferir o primeiro evento multiesportivo aqui do nosso estado. É o Xtreme Summer Games que acontece esse fim de semana lá na Pedreira, em Guaraparia. Gente, olha, na boa eu tô no mega clima de competição. Agora falando pessoalmente, tá? Vou suar, vou me divertir. Eu juntei um trio lá do meu CrossFit Capixaba que eu treino já tem um ano e meio. E dessa vez nós vamos estar lá na arena com vários outros boxes também de CrossFit daqui do estado, de fora também. Mas, gente, não é só CrossFit não. Você pode assistir várias outras modalidades, tá? Tem o futebol, altinha, bike indoor, corrida cross country, aquatlon também, espaço com food truck, kids. Tem muita coisa bacana pra rolar esse fim de semana. Tá um mó verão, gente. E já já eu explico o sorteio, como é que vai rolar. Eu espero que vocês vão lá até pra assistir me dar força lá competindo pela primeira vez, né, gente? Ó, mas vamos começar de notícia. Depois eu falo aí dos ingressos, certo? Um homem, gente, invadiu uma padaria, tá? Anunciou o assalto e a funcionária do local ficou tão revoltada que ela chegou a dar um sermão no bandido. Vamos ver essa. Rodou. O assalto aconteceu nesta padaria que fica em Paú, Vila Velha. O assaltante, esse aí da foto, Maurício Pereira Ferreira Júnior, de 21 anos, ao chegar no local, foi direto até o caixa e acabou surpreendido pela reação da funcionária. Ele chegou como um cliente, eu perguntei o que ele queria, ele falou, ah, eu quero o seu dinheiro. E, né, me falou que era um assalto pra me ficar quieta. E nisso tudo eu não acreditei, pois era um rapaz muito bem apanhado, bem vestido, bem apanhado. Então eu olhei pra ele e falei assim, Minos, olha o que você tá fazendo, não faço uma coisa dessa, que isso? Entendeu? Você já pensou o que você tá fazendo? Na realidade eu não acreditei. Enquanto a funcionária conversava com o assaltante ali no caixa, tentando entender o que estava acontecendo, aqui do lado de fora, o companheiro dele que estava numa moto, já percebia que algo ia dar errado. O colega estava demorando muito pra realizar o assalto. Foi aí que o rapaz que estava na moto aqui começou a buzinar chamando a atenção dele. E quando o outro comparsa veio pros dois tentarem fugir, acabou sendo agarrado por populares. Nas mãos de Maurício a arma era essa, uma réplica que testemunhas contaram ser parecida em forma e peso a uma de verdade. Ele me mostrou uma arma, pra mim era de verdade. Entendeu? No momento nenhum eu achei que era de mentira. E no final era de mentira essa arma, era um brinquedo? Era. Era uma réplica. Uma réplica mesmo, muito mesmo. Depois os policiais chegaram, compararam com a deles, é uma réplica muito bem feita, tá? Não tem como nós, pessoas simples, normais, ficar sabendo que nós não somos policiais, né? Ficar sabendo que é ou não uma réplica. Da padaria nada foi levado. Aqui em Paú, comerciantes se sentem inseguros. Nesta farmácia, a alternativa foi essa. A grade prende quem está livre. Mas também inibe quem quer praticar assalto. E diante deste impasse, a intolerância ontem venceu o medo e um bandido foi pego. Graças a Deus nada foi roubado, foi realmente um susto que nós levamos. Mas ficamos, assim, inconformados com o que está acontecendo aqui, com a insegurança que nós estamos tendo aqui no Paú. Eu entendo. Eu até, às vezes, apoio naquele sentido quando a população se revolta, junta todo mundo para pegar o cara, sem dar a justiça com as próprias mãos, mas para segurar até a polícia chegar. Só que a gente vai pagar para ver com uma arma. Ela mesma, a própria vítima, falou, gente, que não dava para nós, réis mortais, pessoas leigas no assunto, identificarmos para saber se a arma era de brinquedo ou não. Era, mas não parece, gente. Olha isso daqui. Quando é que você vai dizer que isso daqui não é uma arma de verdade? Vai pagar para ver? Vai dar sermão? Dessa vez deu sorte, porque o cara devia estar começando, é bandidinho meia boca, medinho, mas daqui a pouco o cara vai não ter nada a perder e ele não vai estar nem aí. Não vai ser uma arma de brinquedo. Ele vai conseguir uma de verdade nas feiras por aí, nos esquemas, e a gente pode acabar tendo vítimas fatais, como todo dia tem, de latrocínio. Nesse caso aí, lá em Paú, a polícia militar pede que a comunidade colabore com o trabalho da polícia, denunciando as ações criminosas através do Disque Denúncia 181. Vocês denunciam, gente? Às vezes quando a gente faz reportagem, mas vai lá na polícia, se empenha de cobrar, mas vai de novo, junto ao mutirão, a galera da comunidade para poder combater o crime. E agora, olha só como é que o crime está num outro escalão também. Lá em Guarapari, uma estudante de direito, tá? E o namorado dela foram presos flagrados vendendo drogas. De acordo com a polícia, gente, a jovem de 21 aninhos, ó, novinha, né? Pois é, teria criado, junto com o namorado, o Disque Cocaína. Os dois foram presos em flagrante lá no momento em que eles estavam fazendo uma entrega. Estavam na casa de uma cabeleireira com pinos de cocaína e receberiam, gente, 150 reais pela droga. A cliente confessou à polícia que essa é a terceira vez que ela encomendava cocaína, né, com esse casal, e que o casal agora acabou preso, né? Na casa do namorado ainda, da universitária, gente, onde funcionava, digamos assim, a base desse disco de denúncia, ali, o ponto de delivery, mais de 15 mil reais em drogas, e drogas também, foram encontradas. Concentradas, quer dizer, dinheiro e a droga. Essa é a primeira vez, tá, que a universitária é presa. Ela chegou a dizer lá, né, falou, ó, gente, que tá namorando só há oito meses, que não sabia que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico. Não é muito tapada, né? O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Não sabia, né? Enfim, tava junto, entregando a droga, recebendo dinheiro. Vai achar o quê? Que tá indo lá cortar o cabelo, na cabeleireira, várias vezes. Eu falo o seguinte, ainda mais estudante de direito, né? Porque você sabe das leis, você quer se formar de uma autoridade que vai defender a população ou que de alguma certa forma vai querer combater tudo que é transgressão à lei e tá justamente aproveitando essa vida louca que tá, o crime, as brechas, pra poder atuar. Brincadeira. É esse tipo de formação que a gente vai esperar da juventude de hoje, que, né, não pensa, que não reflete, porque diz que droga, isso também não é novidade, não. Porque se você, pode ser do escalão que for, você pode ser rico, não tem essa. Tem muita galerinha fumando maconha, sabe, usando outras drogas e isso tá entranhado na sociedade. E se você acha que não tem nada demais, reveja seus conceitos, porque você tá abastecendo uma rede de violência por trás disso. E agora a gente fala da prisão de um jovem acusado de estelionato, outro golpista também, que entende da coisa, estudado. Ele dava golpes em hotéis aqui da Grande Vitória, ele ostentava, gente, aquela vidinha maneira, sabe, de luxo, saía sem pagar. As investigações contra o Tiago Jacob, é o nome dele, tem 30 anos, começaram em 2015, quando funcionários de hotéis diferentes procuraram a polícia. Aí, desse ano pra cá, já são quase 10 denúncias formalizadas, tá? Fora o que não deve ter sido. O jovem acabou preso ontem num hotel lá de Carapina, na Serra, e segundo a polícia, ele agia assim, ó, fazia reservas pela internet, olha aí um hotel bonitão. E ao chegar no hotel, maioria de luxo, tá? Hotel top. Ele apresentava vários documentos falsos, cartões clonados, e durante a hospedagem o Tiago gasta também com bebida, jantares de alto padrão, e fazia questão de ficar sempre nos melhores quartos. E olha só, o Tiago, gente, não é, é ninguém não, tá? Formado em engenharia da computação, falou com a imprensa, a gente vai ouvir a entrevista dele e eu comento com vocês. Vai lá. Tinha pago e tal, e aí fizeram o boletim de ocorrência e acabaram chegando na Anitta, né? O que que você saiu sem pagar desses hotéis? É, foi assim, acabou atrasando, algumas vezes eu paguei, mas eu acabei não pagando mesmo, né? Não é. Você está gostando do quê? É, acabei consumindo, aí vi que eu não ia cozinhar pagar e aí eu saí, entendeu? Você gostava de ir para o hotel para fazer o quê? Assim, você ficava hospedado? Pra lazer, pra lazer, só uma coisa. E você não está arrependido não, né, Tiago? Eu errei, errei, fiquei devendo os três hotéis e tal, vou ter que ressarcir e tal, entendeu? Infelizmente, fazer o quê? Eu não quero criar provas contra mim mesmo, entendeu? Eu não quero criar provas contra mim mesmo. É, ele entende, não quer criar provas contra, igual a mesma pessoa que não sopra o bafômetro, que não quer criar provas contra si mesmo, entendem da coisa, mas se aproveitam, porque gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? Se eu tivesse uma conta ilimitada, ia viver na ostentação, mas não. O cara, gente, inclusive, ele também ganhava dinheiro com essas coisas, não era só pelo proveito próprio, não, porque segundo aí informações também sobre o caso, né, ele, além de curtir a vida boa, fazia umas festinhas para os amigos, conseguia cortesia, cortesia nada, né, o dinheiro era dos outros, não era cortesia, ele pagava com o dinheiro dos outros, hospedagem para os amigos, e aí cobrava da galera, ele dava um jeito de se manter para ostentar essa vida dele, só que ele sabe que o estelionato é um crime que vai compensar para ele, por isso que não se arrepende, porque pelo menos ele vai dizer assim, pelo menos eu curti, usufrui, brincadeira, né, mas a gente vai falar de uma ostentação agora diferente, porque essa ostentação de agora, a galera racha, divide, ou até trabalha para ter, ou seja no meio da música, ou no meio da galera mesmo, que espera chegar o verão para juntar a galera e curtir o mundo da ostentação. gente, vocês acham que isso rola na televisão, esse negócio de coisa de vida boa, né, ou até em clipes musicais, carrão, lancha, nada disso, tá, existe na vida real, e esse eu fui até Guarapari conferir como que é a ostentação, quanto custa, o que tem lá dentro, o que que rola, porque eu fiz um passeio de lancha, com direito a DJ, tá, MC, muito champanhe, e olha o luxo, como é que foi para vocês, esse verão diferente da galera que não curte a praia total, vamos ver, no LED. Se vocês acham que eu só vou à praia, na areia, meu bem, agora não sujo mais meus pés, eu estou num barquinho básico de 50 pés aqui em alto mar, praticamente, em Guarapari, e vocês vão ostentar comigo hoje, porque a gente vai fazer um dia de festa, glamour, DJ, MC, homem, e tudo mais, agora, no Ronda Geral. E a festa está só começando, meu gente, o barco está lotado, quando é que eu ia imaginar estar num paraíso desse? A festa maravilhosa, é o baile do rei mandando na parada, com o Barreto Music. Olha, profissa, hein? E aí, o nosso DJ particular, aqui, Cláudio Leão, arrasando todas, né, Cláudio? Isso aí, está bombando. Verãozão, vai! Ei! Curtiu a paisagem dessa, então? Quero sentir o som, hein, DJ? Segura. Vamos lá! A mulherada está sarada, preparou o olho todo, né? Com certeza! Com certeza! Quanto tempo na malhação para chegar nesse modelo? Você? Doze meses. Onze meses? Só! Não, para, para, gente. Dá uma olhada close, nos olhos, lente de contato azul. Meu amor! Para a festa? Lógico, tem que ficar bonita, né? A belíssima, a linda, a charmosa. Nesse verão? É, é ela mesmo. Qual é a vibe de estar participando dessa festa, diferente de estar numa praia como todo mundo normal costuma ir? A gente fica mais à vontade, né? Estamos entre amigos, não tem nem por que se preocupar com nada. Ah, é muito legal porque você pode passear, curtir, ver o mar, ver as paisagens. Deixa esquentar a festa que a gente continua! Uma taça de chandom, um calano edredom, aê, o brindinho! Nossa! Água do mar, Bruno! Eu tô aqui com o Bruno Barreto, que é dono aqui da lancha e promove várias festas, né, Bruno? a gente faz muitas festas em barcos, a gente faz reuniões, chama nas marinas pra fazer encontros de lanchas, né? E dentro desses encontros, tem gente que contrata DJ, eu mesmo levo os MCs que eu tenho, então, vira aquela brincadeira, né? E a diversão. Quero saber tudo! Quanto custa, porque a gente acha que isso é inatingível, que ninguém tem condição, porque é um barco pra quase 30 pessoas. Isso, esse barco hoje pra diurno 28 pessoas pra navegar e pernoite 4 pessoas. Pra você hoje, sair com uma lanchinha dessa, básica, gente, coisa básica, quanto custa? gera em torno de 5 mil, 6 mil reais. É assim, amor, a gente nem ganha o dinheiro, já gasta o dinheiro, porque o negócio é ostentar. Independente de quanto tempo for ficar, se for virar a noite até outro dia, dá uma média de uns 6 mil reais. Fogou! Ai, caramba! É luxo, poder e ostentação? Tipo isso aí, praticamente isso, é o baile do rei que a gente chama, né? Vou vivenciar um dia de ostentação aqui, Bruno? Não pode ser rica e burra, não. Vamos, vamos viver. De graça, 0800 pra mim? É, hoje é 0800. E se a festa é pra ostentar, por que a gente não traz o nosso funk, que funk capixava agora, porque eu tô com o MC Romeu da nossa terra aqui de Vila Velha? É isso, é um prazer, valeu pelo convite aí, rapaziada, tudo nosso. Olha, eu particularmente curto bastante o funk melody, inclusive o funk que você falou, rainha, se você puder cantar pra gente, eu te acompanho. Vamos, você que manda, vamos que vamos. Desafio! Arrasou, MC Romeu aqui! Vamos lá, vamos com mais agora a música. Como assim? Agora você só trabalha, mas eu tô vendo que você se diverte também. Tá aí, tá sem camisa, também como o Romeu e eu aqui, a gente aproveita um pouquinho a festa dos outros, né? Tem que aproveitar um pouquinho, não tem como não. Um sol desse, um verão desse, não tem jeito. É praticamente um apartamento isso aqui, é o living, gente. A sala principal aqui do barco que a galera recebe os convidados e agora a suíte master. Vem cá, vamos comigo. Cama de casal. Olha, no teto, chandão. Nesse verão, eu decidi fazer algo de diferente. Ainda ouvi boatos de que eu tava na pior. Se você tá na pior, imagino que eu tá bem. Filé a festinha da galera. Tem povo bonito, né? A mulherada lá, trabalhada, né? Na make. Ninguém cai na água, vocês não têm noção. Bota um cabelo bonito, um cílio puxiço, uma lente e vai curtir. É isso mesmo. Mas, ó, eu quero agradecer a toda a galera lá que participou, ao Bruno Barreto Produções, né? Que é dono da lancha. Aliás, que lanchão, né? Pois é, vocês viram? 5 mil reais pra dividir com a galera. Rachando vai dar uns 200, 300 reais pra cada uma, as amendas, né? Tem que fazer a conta. E, ó, tem junto também com a galera lá da Escopel Produções, eles fazem vários shows, né? Os cantores também, ó, o MC Romeu. MC Romeu é gente maneiríssima, capixaba. Eu conheço todas as músicas praticamente, mandou até um alô pra galera do Bond de 90, que um dia, inclusive, eu vou mostrar pra vocês que eu cantei com esse povo aí do funk melody, um funk da antiga e a gente mostra outro dia aqui no Ronda. Teve também o MC Magrinho que a gente viu da outra vez, ele esteve lá com a gente rapidinho, gente finíssima também, obrigada. E o DJ Claudio Leão que eu faço questão, gente, porque quem curtiu, ele é uma simpatia, anima a festa mesmo, adorei. Ó, vamos botar o telefone dele no LED aí, é o 99913-4255. 99913, facinho, 99913-4213. Obrigada pelo carinho, eu não teria condição de ficar pagando festinha assim não, mas eu adorei o convite, tá? Quem sabe um dia a gente volta lá mostrar a galera da Peracanga, Bacuti, nesse dia de riqueza. Beijo! E hoje é sexta-feira, meu povo, dia da galera se ver aqui no LED do Ronda. Então, olha só, quanta gente bonita também, a gente vai ostentar a galera aqui. Bora pro intervalo, já já tô de volta. solta aí! E aí De volta com Ronda Geral, agora pra assunto sério, gente, bandido, tá? Foi flagrado furtando objetos numa igreja de Cariacica. Revoltada, gente, a população deu uma surra nele, falei até no programa, vamos ver. A igreja quadrangular de Bubu Cariacica está em expansão. São obras que visam melhorar a estrutura do templo. Como parte da segurança, conta com alarme e com câmeras de monitoramento. Mesmo assim, os ladrões acabam achando um ponto fraco. E do ano passado pra cá, já foram quatro arrombamentos. O último foi nesta quinta-feira à tarde. O ladrão quebrou a parede onde havia aquele detalhe e entrou na igreja. Já tinha retirado até a botija de gás quando a proteção divina, terceiro item da segurança da igreja, entrou em ação. O ladrão foi flagrado pelo pedreiro da obra. Encostei a bicicleta lá debaixo de pé de manga e naquilo que ele me viu encostar a bicicleta, ele pulou. Quando eu escutei o barulho de alguma coisa caindo, eu fui ver a botija. Ele soltou a botija e pulou de uma altura, mais ou menos, uns cinco metros de altura. A botija de gás foi recuperada e o ladrão, o Austin Araújo da Silva, acabou preso. Antes, porém, ele levou umas pancadas da população revoltada com a onda de assaltos que acontece no bairro. O Austin acabou sendo suspeito de outros assaltos que haviam acabado de acontecer na região. Ele foi levado pela polícia para o pronto-socorro, levou 14 pontos no rosto e depois foi direto para a delegacia. Deveria olhar mais pelas pessoas que os pretos, os negros, estão defamando os negros. Muita gente está achando que tudo é ladrão, tudo é ladrão, porque está pegando uma manga. Eu só acho que a população não pode também tomar alguns partidos sem saber se é a gobra. independente, ele falou de preconceito. Existe, preconceito existe, mas eu acho que a gente tem que rever é lá na infância, porque às vezes você falou que não pode dar uma palmadinha. Aí quando chega adulto, a galera quer sentar o sarrafo, né? Então, às vezes, lá atrás faltou para dar uma educação bacana para essa galera não cometer nem que seja um fruto de uma manga. Vamos mudar de assunto, minha gente. Agora, eu quero... Deixa eu pegar os convites aqui, mostrar a realidade do convite. E eu vou te chamar agora para participar do sorteio de pares de ingressos aqui para o Xtreme Summer Games que acontece nesse fim de semana na Pedreira, em Guarapari. Quem é que curte esporte? Gente, eu estou na mega vibe, gente. É muito massa. Vocês vão se amarrar no evento. Tem várias modalidades num só lugar. Primeiro evento multiesportivo do estado. Falei, vou estar lá fazendo meu crossfit. Eu não falo toda hora de crossfit aqui. Vai lá torcer por mim, gente. Apesar que eu sou um pouco mochiba, mas eu vou me esforçar. Ó, as três primeiras pessoas que conseguirem falar com a nossa produção ganham um par de convites cada, beleza? Então, o telefone eu vou botar agora para vocês. É o 3331-9169. 3331-9169. Linha liberada, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu anuncio os nomes dos ganhadores. E bora para mais um intervalo, porque tem fotos da galera. Você vai ver. Aliás, depois eu vou voltar. Vocês vão ver o gato MMA. Ah, não é hoje? Peraí. Solta a foto da galera, que depois eu volto. Beijo. Tchau. 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 Voltamos sexta-feira, gente. Muita gente está doida para curtir uma balada. Você já escolheu como é que vai se divertir? Vem com onda, que sexta a gente mostra qual é a boa. Fala galera, e aí? A semana chegou no fim e vem aqueles dias que todo mundo quer aproveitar. Um final de semana. E para não te deixar em casa sem fazer nada, eu vou te mostrar agora qual é a boa. O carnaval está chegando e os ensaios técnicos já começaram e tem atraído muita gente no sambão do povo em Vitória. Nesta sexta-feira, às oito da noite, quem comanda os ensaios são as escolas de samba Imperatriz do Forte e Barreiros. Como o valente guerreiro lutou, bate o tambor no terreiro. Mais uma vez, Guarapari se consagrou como ponte deste verão no Espírito Santo. A banda de reggae Nat Roots e os rappers da banda Oriente se apresentam no Multiplace Mais às dez da noite. Os grupos prometem uma noite animada aos capixabas e turistas. Já no sábado, a incrível Elba Ramalho, os pernambucanos Geraldo Azevedo e Alceu Valença realizam um verdadeiro espetáculo do MPB com o show O Grande Encontro 20 Anos. A partir das 21 horas do Multiplace Mais. Showsasso, né? Pois é, agora tá na hora da gente dar aquela relaxada e trazer uma dica sensacional de filme que está nos cartazes agora de qualquer cinema capixaba que você for aí de casa. Então, você tem que conferir agora o filme Resident Evil 6, o capítulo final. Roda aí. Sobrevivente de um massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou. Recon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do Apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos. É, definitivamente não dá para ficar em casa, né? Então, arreda o sofá daí e vai curtir com força o seu final de semana, porque eu também vou. Eu volto na semana que vem para te mostrar com novas opções e te falar qual é a boa. Até lá! Eu sei que você vai curtir, Vini, porque tu mora lá em Guarapari e você aproveita todos. Inclusive, estava lá no barquinho na lancha comigo. Galera, agora sim, ó, eu divulgo os nomes dos ganhadores dos pares de ingressos para o Xtreme Summer Games. São, né? O Aldinei dos Santos de Vila Velha, o Marlos Stephanie de Viana e a Cíntia Ferreira daqui de Vitória. Valeu, galera! Leva a família, tá? Vai lá torcer por mim. Vocês sabem que eu fiquei 10 anos sedentária, agora é um ano e meio de crossfit, eu tô que tô. Vamos pro Face? Vem cá comigo, no LED. Matheus Megali, boa tarde, turma do Ronda, manda um alô pra turma de Jacaraípe, aí. Tamo junto, adoro Ronda. Valeu, Matheus, Jacaraípe toda. Aliás, eu ontem estive em Jacaraí, vendendo o chup-chup lá com a moça bonitona. Semana que vem eu mostro pra vocês. Luziane Raica aqui, aí, Débora. Manda um beijo pra minha filha Raica. Estamos sempre ligadinhas no Ronda geral. Sou de Vila Merlu, Cariacica. Gente, que menina mais fofita. Valeu, Cariacica! Acabou, gente, acabou o tempo, falei demais. Um beijo lá pro Renan de Laranjeiras Velha, que pediu ontem no Sinal, quando eu tava gravando também. E a gente fica por aqui, galera. Um ótimo, mega VIP, top, fim de semana pra vocês. Torçam por mim lá na competição, tá? Que a Titi aqui já tem 31, como falou, vai precisar da força de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até a segunda, até a segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho